Você que ligou a televisão agora, eu continuo conversando com o doutor Frank Lobato Prado. Doutor, fale um pouco sobre a Lei Maria da Penha. Bom, a Lei Maria da Penha é considerada uma das melhores leis de todo mundo no enfrentamento à violência doméstica contra a mulher. É uma lei que ela prevê a violência física, a violência moral, a violência psicológica, a violência sexual e ela tem trazido vários dispositivos importantes. Mais recentemente, nós tivemos a previsão do crime de descumprimento de medida protetiva, nós tivemos também o crime de perseguição e agora, por último, foi previsto também o crime de violência psicológica.